Em 1794, no período da Revolução Francesa, conhecido como Reino do Terror, 16 irmãs carmilitas do Mosteiro de Compiègne foram condenadas à morte, acusadas de fanatismo e executadas em praça pública. Aos pés da guilhotina, elas cantaram hinos religiosos e renovaram seus votos. Neste vídeo, eu quero contar para você um pouco da história das 16 carmilitas que foram martirizadas pela Revolução Francesa. Certamente, você já ouviu falar em Gertrude von Lefort, que foi uma grande escritora alemã, autora de vários romances, poemas e também ensaios. E também já ouviu falar em Georges Bernanos, Bernanos, um escritor francês que viveu entre os séculos 19 e 20. E Bernanos, ele tinha uma característica muito peculiar. Ele usava a literatura como uma resposta de fé ao tema central da relação entre o ser humano e o mundo literário de seu tempo. Ambos os autores, católicos convictos, foram mundialmente reconhecidos pelo valor universal de suas obras. Eles tiveram a graça de viver uma época em que a literatura católica ela tinha um enorme apreço popular e acadêmico. E foi graças a esses dois autores que o martírio dessas carmilitas chegaram até nós. Gertrude von Lefort, por exemplo, ela fez grande sucesso em 1931 quando publicou o livro A Última ao Cada Falso. E esse livro, ele se tornou uma verdadeira obra-prima baseada no episódio real do martírio daquelas 16 carmilitas que foram guilhotinadas durante a Revolução na França. E Bernanos, por sua vez, adaptou esse texto para o teatro com o título de Diálogo das Carmilitas. Podemos dizer então que tanto Gertrude quanto Bernanos mostram para nós um retrato comovente de como a fé é mais importante, mais forte que a violência. Em julho de 1794, a Revolução continuava incendiando todo o país e a guilhotina como uma verdadeira máquina de morte ela não tinha descanso, ceifou milhares de vidas. Matar ou morrer em praça pública já era um espetáculo banal, repetitivo onde a vida valia bem pouco. Bastava uma simples denúncia ou suspeita para colocar termo à existência de alguém. As 16 carmilitas foram vítimas da hipocrisia e do ódio disfarçados de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas irmãs religiosas não tiveram medo de ser fiéis à verdadeira liberdade. O convento das carmilitas já estava estabelecido na região de Compiègne, havia mais ou menos 150 anos. E agora, com a chegada da tão democrática Revolução, as irmãs foram obrigadas literalmente a abandonar suas vestes religiosas e a viver como leigas. Além disso, a Lei Revolucionária de 1790, conhecida como Constituição Civil do Clero, forçava o fechamento do convento de Compiègne e obrigou as freiras a viver como leigas em quatro casas separadas. As religiosas ainda tiveram que escolher entre assinar o juramento revolucionário ou sofrer a deportação. A priori do convento era a Madre Teresa de Santo Agostinho e ela fomentou, ela incentivava as irmãs de sua comunidade a se manterem fiéis aos preceitos da vida conventual que elas continuaram a praticar mesmo ali na clandestinidade. Porém, as irmãs foram denunciadas e as autoridades começaram uma investigação que acabou por acusar as carmelitas de complô para restabelecer a monarquia e extinguir a república. As religiosas foram presas e, mais uma vez, se negaram a assinar o juramento revolucionário. Então, elas foram formalmente acusadas de conspiração contra a revolução. Por isso, foram amarradas e levadas a Paris em duas carroças. E ali, na capital francesa, as irmãs foram trancadas na prisão e isso era praticamente a confirmação de que elas seriam guilhotinadas. Naquela prisão, fria, pouco iluminada, havia dezenas de outros prisioneiros cujos destinos também estavam selados. Muitos destes homens eram nobres ou membros da pequena nobreza. Havia ali também profissionais liberais, intelectuais, poetas e gente do povo como sapateiros, cozinheiros, costureiras. Qual era o crime dessa gente? Trabalhar para o rei. Agora, todos eles eram inimigos do Estado. E foi naquele ambiente de desespero que as freiras testemunharam uma grande firmeza na fé. Além de continuarem rezando, elas também celebraram com solenidade a festa de Nossa Senhora do Carmo, que foi no dia 16 de julho de 1794. No dia seguinte, elas foram condenadas oficialmente à morte pelo Tribunal Revolucionário. As irmãs carmelitas foram então colocadas numa carroça e levadas à praça da execução. Essa exibição, esse vexame público, era na verdade uma humilhação derradeira para os presos e levava muitos condenados ao desespero último, às lágrimas, ao remorso, às acusações inúteis. E o povo, por sua vez, sempre ali amontoado para ver as tristes figuras, o povo ria e debochava dos infelizes. As carmelitas seguiam na sua carroça, com um aspecto sereno. Elas vestiam uma capa branca, tinham as mãos amarradas às costas, mas não deixavam pender a cabeça. O rosto erguido, elas não choram e não se lamentam. Elas não gritam, elas apenas cantam. Eram melodias solenes, hinos de ação de graças da tradição católica, como o Vene Creato Espíritos e toda aquela multidão que estava na praça para assistir talvez a mais um espetáculo de horror, a multidão estava agora em silêncio profundo. Escutava-se aquele canto como se anjos estivessem a cantar para eles. E quando as carroças pararam ao pé do cadafalso, o silêncio era absoluto. É interessante notar que sempre que acontecia uma execução, havia ali um grupo de mulheres histéricas que eram conhecidas como as fúrias da guilhotina. E essas mulheres, elas faziam questão de estar sempre na primeira fila dos espectadores, mas, neste dia, elas estavam estranhamente emudecidas. As carmelitas começaram a descer da carroça. Uma delas, a Madre Teresa de Santo Agostinho, aproxima-se do carrasco e pede para que seja concedido a elas alguns minutos para que elas possam renovar os seus votos. A Madre também pediu que ela fosse a última a ser executada porque pretendia animar cada uma das suas filhas até o fim. E o carrasco concordou. Todas juntas, continuavam a cantar o Vene Criato Espíritos e a Madre recua até a base da escada. Em suas mãos, dá para perceber uma pequena estatueta de cerâmica da Virgem Maria com o Menino Jesus ao colo. A primeira a ser chamada para a execução foi a mais jovem de todas. Era a noviça Constança. Ela ajoelha-se diante da Madre e pede-lhe a bênção. Segundo uma testemunha, a noviça reconhece uma falta. Ela reconhece que não teria terminado de rezar o ofício daquele dia. Com um sorriso, a Madre diz-lhe Vai, minha filha, confiança, acabarás de rezá-lo no céu. E a Madre deu-lhe a beijar a imagem da Virgem. Constança sobe rapidamente os degraus entoando o salmo Laudate, Dómino, Omni, Gentes. Ela ia alegre como se estivesse indo para uma festa. O carrasco e seus ajudantes com gesto profissional dispõem-na debaixo da guilhotina. Ouve-se o golpe surdo do contrapeso, o ruído seco da lâmina que cai, o baque da cabeça recolhida no saco de couro. E sem solução de continuidade, ali jaz um corpo a ser lançado ao carroção funerário. E assim foram, uma por uma. As freiras vão se ajoelhando diante da Madre e pedem-lhe a bênção e permissão para morrer. Elas cantam o hino que foi iniciado por Constança. E entre elas, a mais velha era a irmã de Jesus Crucificado, que tinha na ocasião setenta e oito anos. E quando chegou a vez dessa irmã, os jovens ajudantes do carrasco tiveram que ajudá-la a subir os degraus. A irmã disse aos ajudantes que os perdoa de todo o coração, tal como deseja que Deus a perdoe também. E a última a subir ao cada falso foi a Madre Teresa de Santo Agostinho. No auge de seus quarenta e um anos, um rosto expressivo, nem muito bonito, nem feio. Ela tem uma postura descontraída, seus olhos são castanhos, sofridos, mas irradiando muita bondade. Foi com gestos simples e firme que ela beijou a estatueta da Virgem Maria pela última vez e a entregou à primeira pessoa que encontrou ali ao lado. Sabe-se hoje que essa imagem foi devolvida mais tarde à Ordem das Carmelitas de Compiègne, pois o convento foi fundado novamente no ano de 1867. A Madre sobe os degraus do cada falso, como se tivesse a vontade de cumprir logo uma tarefa urgente, muito importante. A lâmina desce. ouve-se o ruído de uma cabeça que se separa do corpo. Tudo havia finalmente terminado. Havia ali perto o cemitério de Picpus e os corpos das Carmelitas, eles foram levados às pressas para esse local e jogados na fossa comum e imediatamente foram cobertos de cal viva. Hoje, o cemitério é um lugar de silêncio e oração. Nos porões desse cemitério encontram-se ali centenas de crânios e ossos. Uma vala foi cavada no fundo do jardim e uma segunda vala foi cavada quando a primeira foi preenchida. Nas duas valas, os corpos decapitados eram jogados juntos, sejam eles corpos de nobres, freiras, padres, comerciantes e soldados, artistas ou trabalhadores. Somente neste local foram enterrados 1.306 corpos entre os dias 13 de junho e 28 de julho de 1794. Os nomes de toda essa gente estão ali escritos nas paredes da capelinha que está anexa ao lado do cemitério. Atualmente, esse local pertence a um grupo de familiares de aristocratas, parentes das vítimas, que construíram também um segundo cemitério logo ao lado das covas comuns e ainda hoje só os seus descendentes podem ser enterrados lá. Desde 1998, esse cemitério está listado como um monumento histórico da França. Muitas daquelas pessoas que assistiram ao Martírio das Carmelitas elas foram vistas chorando baixinho. Anos mais tarde, surgirão vários testemunhos, cartas e diários íntimos que registravam a emoção que essas pessoas experimentaram e os efeitos que isso causou em suas vidas. Muitos sentiram a necessidade de uma mudança radical de vida, outros tiveram vontade de voltar à prática dos sacramentos, um ou outro sentiu o desejo de ingressar num convento, um deles, um menino que presenciara a cena das janelas de um prédio situado ali em frente da guilhotina. Esse menino guardou dela uma impressão tão profunda que, anos depois, quando fazia o serviço militar, ele carregava sempre consigo as obras de Santa Teresa d'Ávila. Logo em seguida, ele acabou por se tornar um sacerdote. No cemitério de Pícpios vemos numa lápide o nome das 16 carmelitas mártires. Elas foram beatificadas em 27 de maio de 1906 pelo Papa São Pio X. E como dizia a Madre Teresa de Santo Agostinho, o amor vence sempre, o amor vence tudo. A Madre Teresa A Madre Teresa